Olá pessoal, estamos de volta com mais alguns probleminhas interessantes que mexem com faturação e com produtos montáveis. Esse aqui ele fala assim, Mari deseja construir um retângulo usando um arame com p metros de comprimento. Bom, então vamos chamar as medidas desse retângulo de A e de B. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos que essa medida A mais essa medida A mais essa B e mais essa B, isso é o perímetro. Perdão, perímetro não, isso é o tamanho do... Então não deixa esse seu perímetro, é o tamanho do arame, tá? Então daqui você tira aqui 2A mais 2B é igual a P. Ou seja, dividindo toda essa equação por 2, A mais B vai ser igual a P. sobre 2, claro. Muito bem, agora vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que a área área A é de um retângulo é essa dimensão vezes essa, é A vezes B. Hã? Só que nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos, num dos vídeos aí, que a média aritmética é sempre maior ou igual a média geométrica é sempre maior ou igual a média geométrica. Isso é fácil de demonstrar, né? se nós partirmos, por exemplo, da raiz de A menos raiz de B ao quadrado. isso tem que ser maior ou igual a zero, admitindo A e B positivos, né? Então você vai ter, aplicando o produto notável, A menos 2 raiz de AB mais B maior ou igual a zero. A, daí A mais B é maior ou igual a 2 raiz de AB. Dividindo por 2, A mais B sobre 2 é maior ou igual a quem? A raiz de AB. Então a média, a média aritmética é sempre maior ou igual a quem? A média geométrica, tá certo? Bom, então, daqui a gente sabe o seguinte, ele quer saber qual é a maior A possível, tá? Olha, se A mais B sobre 2 é maior ou igual a raiz de AB, certo? A gente vai ter o seguinte, A mais B sobre 2 vai ser o P sobre 4. A mais B sobre 2, dividindo por 2, isso vai ser o P sobre 4, tá? E a área aqui sendo AB, né? A, aqui a gente vai ter a raiz da área. Então, P sobre 4 vai ser maior ou igual a BS, isso é maior ou igual a quem? P é maior ou igual a raiz de S, elevando ao quadrado, tá? Você vai ter P ao quadrado sobre 16, tem que ser maior ou igual a S. Então, a maior área possível vai ser qual? A maior área possível vai ser... Se S tem que ser menor ou igual a P2 sobre 16, a maior área possível vai ser P2 sobre 16. Tá certo? Então, o que que acontece? Se, por exemplo, esse perímetro fosse 1, a maior área seria 1 sobre 16. Certo? E se o maior perímetro, por exemplo, se o perímetro fosse 4, a maior área seria 4 ao quadrado sobre 16. A maior área ao quadrado seria 1. Então, tá aí a solução do primeiro problema. Certo? Certo. Certo? Recala que, na verdade, isso aí vai acontecer quando, né? Isso vai acontecer quando o retângulo se transformar num quadrado. Hã? O retângulo se transformar num quadrado. O retângulo se transformar num quadrado. Então P sobre 4, o quadrado vai ser P sobre 4 vezes P sobre 4, P2 sobre 16 A maior área vai ser a maior área de todos os retângulos de perímetro P É o quadrado Certo? Muito bem, então vamos ao segundo problema Ele fala assim Sejam A e B números reais Verifique que A mais B ao quadrado é maior ou igual a 4B Vamos usar basicamente o mesmo princípio, né? Repara, A menos B ao quadrado é sempre um número maior ou igual a quem? Maior ou igual a 0 Para números reais, certo? Então A menos B ao quadrado Desenvolvendo isso é o quê? Isso é o A2 Menos 2AB Mais B mais B2 Mais B2 Maior ou igual a 0 Bom, se você soma Aos dois lados da desigualdade Aos dois lados da desigualdade Uma mesma quantidade Essa desigualdade não se altera Então se você Nessa desigualdade Somar O termo 4AB aos dois lados Você não altera o quê? Não altera a sua desigualdade E você passa a ter Do lado esquerdo A ao quadrado Menos 2AB mais 4AB Dá 2AB Mais B2 Isso é maior ou igual a 4AB Acontece que A mais 2AB mais B2 Isso na verdade Fatorando, né? Se é o quadrado de uma soma Se nós fatorarmos Nós vamos ter A mais B ao quadrado Vai ser maior ou igual a quem? A 4AB Que é o que nós queríamos Demonstrar, né? Então A mais B ao quadrado É sempre maior ou igual a quem? A 4AB Tá? Muito bem Agora Ele pede para você verificar Que 1 sobre A Mais 1 sobre B É sempre maior ou igual a 4 Sobre A mais B Tá? Bom Para fazer isso aí Eu posso lançar mão Do item A Repara Você já sabe Que A mais B ao quadrado É maior ou igual a 4AB Se eu dividir Essa desigualdade Se eu dividir Os dois lados da desigualdade Por A B Que multiplica A mais B Eu vou ficar com isso aqui Eu vou ficar com isso aqui A mais B ao quadrado Sobre A B que multiplica A mais B É maior ou igual a 4AB Sobre A B Que multiplica A mais B Certo? Posso simplificar O A mais B ao quadrado Com O A mais B ao quadrado Então eu vou ter A mais B Sobre A B Maior ou igual Simplificando A B com A B Eu tenho 4 Sobre A mais B Agora repara o seguinte Repara que você pode Separar essa soma em duas A sobre A B Duas parcelas Mais B Sobre B Isso é maior ou igual a 4 Sobre A mais B Simplificando aqui O A com A Você vai ter 1 sobre B Simplificando B com B Você vai ter 1 sobre A Então 1 sobre A Mais 1 sobre B É maior ou igual a 4 Sobre quem? A mais B Que é o que nós queríamos demonstrar Tá? Então aí tá gente Mais 2 probleminhas interessantes Né? Utilizando os conceitos de Produtos notáveis e fatoração Bom? Então Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa lá A sua curtida E Não esqueça Né? Não esqueça de É Fazer os seus comentários Né? Continuar dando a força Pro nosso canal Divulgando o nosso canal Tá certo? Convidando os seus amigos Pra Participarem Pra assistir os nossos vídeos E dando aquela força Que vocês sempre deram Até agora Pro nosso canal Tá bom? Um abraço Até a próxima Tchau